Fuja desses nove tipos de homens que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Eu sou o Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. Olha, são mais de 20 mil alunos em 40 países, mais de 3 mil horas de mentoria. E eu consegui identificar alguns tipos de homens que você precisa fugir. São homens que vão aparecer cedo ou tarde na sua vida. E agora é o seguinte, eu vou falando e eu quero que você vá comentando se você já cruzou com esse tipo de homem. E eu quero que você me ajude a fazer a parte 2. Se faltou algum tipo de homem que eu falei aqui, que eu não citei, eu quero que você comente com os seus causos. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. E o primeiro tipo de homem que você deve fugir é o homem ioiô. É o homem que vai e volta, tá todo enrolado. Às vezes morre, às vezes dorme no ponto. Depois ele volta, esse é o homem ioiô. A ex tá ali e não pode resolver com a ex. Aí ele some, aí você tem certeza que voltou com a ex. E aí não, é porque eu tenho uma coisa enrolada com o trabalho. Aí de repente ele volta e diz que resolveu. E aí você dá um voto de confiança nesse cara. Mas ele volta pra lá, tipo ioiô. Às vezes dorme no ponto, às vezes morre. Poderia ter ficado por lá. Mas ele volta e te confunde ainda mais. Fuja desse tipo de homem que não sabe o que quer. Qual o remédio? Vou falar o tipo de homem e vou te passar a vacina. Qual é a vacina pra esse homem? Quem não sabe o que quer, acaba sendo o brinquedo de quem sabe o que quer. Você sabe o que quer. Ele não sabe, ele tá enrolado, mas você não tá enrolada. Você não tá casada com os rolos do passado. Minha filha, princesa, bola pra frente. Se posicione. É assim que você se blinda do homem ioiô. E o próximo tipo de homem é o homem que é apelidado carinhosamente de corujão. Quem lembra da sessão coruja? Da extinta? Na TV Globo, que ninguém assiste mais Globo. O mundo tá nos streams da vida. Eu nem sei o que que é isso mais. Só Netflix, Disney, Amazon Prime. Ó, olha o público, hein? Olha o merchan. E o corujão é aquele homem da madrugada. Ele vai te mandar mensagens na madrugada. Ele tinha a semana toda pra te mandar. O momento da manhã, mas ele só te manda onze e meia da noite. Uma da manhã. Levemente ou altamente embriagado. E essas conversas são cheias de teores mais sacanas. Então, fuja do tipo de homem que só te manda mensagem à noite. É o corujão. Até porque nada de bom acontece na madrugada, minha querida. Vai dormir, vai descansar, acorda cedo e vai viver. Essa é a vacina. À noite eu não olho o celular. Acabou. Simples assim. Não fica mexendo no celular à noite. Isso é uma regra pra vida. Próximo é o boy ML. Sabe? Aquele legista lá do ML que vai lá de secar o cadáver. Pois é, esse homem tá sempre pedindo foto do corpo. Ele quer ver seu corpo, quer analisar seu corpo, né? Ele quer a foto com detalhe. Ah, mas e o do decote? Ah, mas e sem camisa? Aí sem nudes. Esquece essa palhaçada. Você não é um cadáver que vai ficar mandando foto do seu corpo pra ele. Se ele quiser ver pessoalmente, ele que seja um homem de atitude, não um homem ML. Jamais. Em hipótese alguma, mande nudes. E tu já mandei. E agora, ó. Tá feito. Não queria estar na sua pele. Mas tá feito, né? Assiste depois o vídeo de como fazer um nude perfeito. Vou deixar na descrição desse vídeo. Bora pro próximo. É o Mestre dos Magos. Revelando a idade. Quem assistiu Cavernas do Dragão? Eu assisti Cavernas do Dragão, né? TV Globinho. Quem nunca, hein? Quem nunca? Só que tem uma questão na Cavernas do Dragão. Tinha uns personagens, né? O Ren, que tinha aquela moça da capa que ficava invisível. Era legal, né? Vamos confessar. Mas tinha um personagem que era o Mestre dos Magos. Quem lembra? Ele aparecia, contava uma mentira e sumia. Isso fazia com que eles ficassem sempre encurralados. Salvo engano, vou contar um spoiler. Eu acho que o Mestre dos Magos era o Vingador. Ele era o do mal. E ficava confundindo a galera. Acho que no último episódio, que não foi ao ar, teve esse reviravolta aí. Então, o homem Mestre dos Magos promete, promete, fala, quanto a mentirinha e some. Promete, promete, fala, quanto a mentirinha e some. Quando aparece, ele promete tudo, entrega nada. Esse é o Mestre dos Magos. Fugia desse tipo de cara, tá bom? Não escute o que ele fala, vacina. Escute o que ele faz. E aí? Próximo boy. Boy. Não é nem um boy vai prosperar. Não queira um boy, tá? Queira um homem. Fica a lição pra sua vida. Mas o próximo boy é o famoso boy concierge, né? O boy ascensorista também, dependendo da região do Brasil, dependendo da região do mundo. É o boy que vai ficar te dando bom dia, boa tarde, boa noite, e não evolui. Bom dia, boa tarde, boa noite, e não evolui. Como resolver esse danado? Muito simples. Tem uma técnica chamada o doce ultimato. Eu falo isso no jogo das palavras, em meu treinamento de conversação avançada. Vou deixar uma aula pra você aprender os cinco elementos da conversa irresistível aqui embaixo também, pra você saber mais. Mas sabe como que você faz? Doce ultimato. Você vai chegar assim pra ele. Você vai ficar me mandando bom dia? Você vai ficar me mandando boa tarde? Você vai ficar me mandando boa noite? Ou você vai me chamar pra sair? Você deu um doce ultimato. Você não pressionou ele? Então vamos sair. Você deu a ele a oportunidade de mostrar que ele tem a atitude de te chamar pra sair. É assim que você lida com esse tipo de homem de boy e faz ele virar homem, de fato, né? Não ser só um boyzinho. Próximo boy é um boy chamado Tarja Preta. E tem um amigo dele, que é o boy antibiótico. Quem é esse boy? Vou te dar uns bônus aqui, né? Pro 28, pra gente sempre entregar mais. O boy Tarja Preta é aquele boy, né? Boy. Que tem um papo tão chato, mas tão chato, mas tão chato, que coloca você pra dormir. Você vai num restaurante com ele, ele fica falando, você fica assim. Ah, tá. Eu fico olhando pro lado. Dá vontade de pegar o celular. Dá vontade de, sei lá, ver reprise do programa que você assistiu, da TV Globinho. Zorra total. Melhor do que ficar com ele. Então é um cara chato que você fala assim, meu Deus do céu. O que que eu vim fazer aqui? Esse é o boy Tarja Preta. E ele é amigo do boy antibiótico. O boy antibiótico é aquele que te responde de 12 em 12 horas. Você manda mensagem pra ele. Daqui 12 horas ele responde. Ah, você vai lá e responde o cara. Na esperança dele te responder. Mas ele demora mais 12 horas pra responder. Meu Deus, né? Qual a dificuldade. E você vê que o danado tá online. Ele curtiu uma foto. Ele comentou. Ele viu seus stories. Sabe por que ele não conversa com você? Eu não queria te falar isso dessa forma, mas eu vou ter que falar. Ele não quer. Porque ele tem celular. Porque ele tem internet. Porque ele tem um aparelhinho que digita. Ele tem dedo. Ele só não quer falar com você. Bom, ele que se lasque. A gente segue a nossa vida, não é verdade? O próximo boy é um boy retrô também. Mas antes de eu falar desse boy, dá um like nesse vídeo. Dá um like. Se inscreve no canal e vai comentando os boys que você tá se identificando. Já saiu com algum deles até agora? Ainda não? Então espera até o final. E depois você comenta um boy misterioso que eu não falei pra eu fazer a parte. Combinado? Boy Polaroid. Polaroid é aquela maquininha que sai, imprime na hora, instantaneamente a foto. Dei uma Polaroid de presente pra minha filha. E a gente tira várias fotos. É bem legal. Tava até olhando aqui pro lado pra ver se eu achava essas fotos. Mas eu não vou fazer isso agora, não. E ele só pede foto de agora, né? Me dá uma foto. É a versão atualizada da Polaroid. Me manda foto de agora. Tá fazendo o que? Manda foto. Tá fazendo o que? Manda foto. Meu amigo, você quer ver? Vem pro combate. Vamos lá. Vamos sair. Me chama pra sair. Vamos tomar um dolinho. Vamos tomar um picolé. Um picolé e vamos fazer nossa conversa, nosso rolê, sacou? Só que ele só fica querendo foto de agora. E quando é que a gente vai sair? Doce Ultimato também é assim que você resolve. Olha, você vai ficar pedindo foto de agora? Não é melhor você me ver ao vivo? Quando é que você vai me chamar pra me ver ao vivo? Bum! Doce Ultimato. Você pegou o jeitão de fazer o Doce Ultimato? Funciona, tá? Que é uma beleza. Se você já fez, comenta aqui. Próximo boy é o boy Rambo. Sabe o Rambo? Eu vou te falar mais um depois do Rambo. O Rambo é aquele boy, lembra? O saudoso Rambo dos anos 80. Aquele boy da metralhadora que dispara pra tudo quanto é lado, sabe? Ele não tem medo de ir metralhando. Você sai no encontro com ele. Ele, olha, essa menina é bonita, hein? Olha, essa é sua amiga. Ela é sua prima? Meu amigo, você tá a perigo, hein? Ó, eu vou te devolver pro mercado, Rambo. Vai lá pra guerra. Você não é homem. Pra mim, eu quero um homem de alto valor. Boy que fica assim desesperado, né? Sabe que meu filho faz jiu-jitsu. A diferença de um golpe e os faixas brancas aprendem, é basicamente os mesmos golpes de um faixa preta, só que o faixa branca, ele tem pouca técnica. Ele só quer ficar desesperado. O faixa preta, ele vai lá devagarzinho, com muito mais técnica, muito mais perfeição na execução. Ele vai lá e é muito mais letal. Porque ele é calmo, ele é assertivo, né? Então, quanto mais desesperado, mais imaturo é o cara. Fugia desse tipo de homem. Você não quer se relacionar com esse tipo de homem. Já levou um pé na bunda? Já levei um pé na bunda e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Voltar pro ex é furado ou pode dar certo? Voltar pro ex depende da sua energia em voltar pro ex. Quem é que tá aqui? Se você evoluiu, vai dar certo. Se você ainda tá com aquela mesma energia dependente, é furado. Se ele diz que você é diferente, acreditar ou não? Escute o que ele fala, escute o que ele faz. E os homens? Tem medo de mulheres independentes? Homens não têm medo de mulher independente. Meninos têm medo de mulher independente. Homem ama a mulher independente. Vida de solteiro ou vida de casado? Pai de três? Pai de três e vida de casado sem dúvida nenhuma. Qual é a frequência do namoro entre você e a Flávia? Ah, é dia sim, dia não, né? Filhos atrapalham na hora de agar? Filhos atrapalham não. Aqui, ó. Soldado organiza tropa. Bota todo mundo pra dormir. E todo dia é dia de guerra. E quem manda em casa? Quem manda em casa? É. Os dois, né? E dia 2 de outubro? O que vai acontecer? Dia 2 de outubro é o ano do sim. Última turma do Método Marvel do ano. Pra você se inscrever 100% online, eu vou te passar como dizer sim pra você e receber o quer namorar comigo? Pra você falar sim, eu aceito. Tem um relacionamento de alto valor em 12 semanas. Por fim, eu vou te falar mais um. Esse também aqui é inegociável. É o Boyz Golur. Ele, cara, que te pede dinheiro, meu. O cara nem te conhece direito. Só tá ficando com você. Ele te pede dinheiro. Ele conta uma história triste. Nossa, não acredita nisso, tá? Se você quiser fazer caridade, doa pra instituições. Vai, faz o dízimo. Mas doar dinheiro pra homem barbado, cara, que você acabou de conhecer. Uma coisa é um casal se ajudando no mesmo barco. Um casal. Ó. Mesmo lugar. Aliança. Jogando pro mesmo lado. Olha um ficante, cara. O cara que você acabou de conhecer. E até pra homem, tá? É seu namorado pedir dinheiro. Vou te falar uma coisa. Uma das coisas que mais me fez crescer como homem foi eu ter que resolver meus rolês. Resolver minhas tretas. Eu lembro que um dia eu e a Flávia ia fazer um investimento. E ela falou assim, eu tô com você, Ítalo. E eu falei, olha, eu já tenho um plano. Se der errado, eu posso pedir dinheiro pro meu pai. Eu posso pedir dinheiro pro seu pai. Ela falou assim, ó. Não. Eu tô com você. Mas essa treta é nossa. Você não vai pedir dinheiro pra ninguém. Você vai resolver. Eu falei, caraca, agora eu tenho que virar homem. Virei homem. Cresci. Isso me deu um salto de vida. Dez anos na frente, sabe? Qualquer tretinha que dava errado, eu pedia dinheiro pro Estado, resolvia. Agora não tinha. Eu queimei a ponte. Ou vai, ou vai. O plano B ou o plano A dá certo. Não fica infantilizando homem, não. Depois vocês reclamam que tem um monte de homem infantil que não quer nada com a vida. Mas muitos disso é vocês que infantilizam esse cara. Que fica passando o plano pra esse cara. Que facilita demais a vida dele. Ele fala que não quer compromisso típico de criança e você continua com ele. E aí a coisa não vai mudar. Enquanto você infantiliza o homem, o boy não vira homem. Ele vai ser sempre um boyzinho. Comenta aqui quais são os que eu não falei. Porque eu quero fazer a parte 2. E já deixa o seu like pra gente chegar a mil likes. Falando em boys de golô, assiste o vídeo do golpista do Tinder. É importante que você entenda isso. Eu gravei um vídeo, esse cara enganou centenas de mulheres. E é importante você não cair nessas garras. Identificar o catfish. Catfish é uma técnica que esses golpistas usam. Falei tudo nesse vídeo do golpista do Tinder. Eu sei que não tá no hype, mas golpe não tem hype. Eu espero que você não seja o próximo hype. Você não seja a próxima notícia. Grande beijo. Tamo junto. Vejo você até o próximo vídeo. Seja doce. Seja forte.